E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez e é o seguinte, como aconteceu na terça-feira, esse vídeo não é um react, é apenas um vídeo de opinião Onde eu vou falar sobre o que eu achei do jogo do Flamengo hoje contra o Liverpool, tá? E lembrando galera, isso aqui tudo que eu tô falando é apenas opinião, é algo que eu achei e assisti no jogo Tudo que eu falar não significa que é a verdade ou que eu quero convencer de que o que eu tô falando é melhor do que o que vocês acham se vocês discordarem de mim, tá? Tá tudo bem vocês discordarem de mim, não tem problema nenhum Primeiramente vamos rever os melhores momentos e logo depois a gente vai pra parte onde eu vou comentar um pouquinho sobre o jogo, beleza? Let's go in 1, 2, 3 Lembrando galera que eu vou deixar o volume bem baixinho, tá? Pra tentar diminuir os riscos de eu tomar a flag de direitos autorais E teoricamente esse vídeo vai ser bloqueado uma hora ou outra Mas eu quero deixar ele publicado o máximo de tempo possível pra vocês saberem a minha opinião, sabe? Até porque pra vocês não precisarem ir lá na minha live perguntar o que eu achei do jogo e tal Isso é um detalhe, se você quiser me seguir na Twitch é só se procurar por Moreno, tá? Mano, nesse lance, nessa finalização do Firmino eu já gelei Gelei pra caramba No... Outro momento que eu gelei Essa pressão inicial, velho Eu vou explicar pra vocês o porque que eu gelei no final, tá? Eu não quero ficar explicando muita coisa durante o... O jogo, não Eu quero só comentar os lances mesmo Bruno Henrique tava atiçado, mano Diego Alves tava esperto, pelo menos Ele jogou muito bem, tá? Os dois goleiros foram muito bem hoje Aí o azar O azar do Firmino Ele pegou o lascado na bola Esse lance... Esse lance foi... Foi uma defesa muito difícil, cara Tá bem pedido Ele dá um jeito de dar um toque na bola E aí foi o momento que o Salah começou a acordar no jogo Ele não foi nem de perto o melhor jogador do Liverpool na partida Mas... Ele começou a acordar no finalzinho do segundo tempo Olha, essas jogadas de ultrapassagem do Liverpool são muito boas, velho A chegada do Robert e do Alexander-Arnold sempre são boas Defesaça do Diego Honestamente, pra mim foi falta, tá? Não foi pênalti Porque foi fora da área, obviamente Mas pra mim foi falta Pra mim foi falta Ele tá vendo o ponto de contato primeiro E é da área, olha só Pênalti Ele decide que não foi Eu marcaria falta Mas não pênalti Dói um pouquinho E o pior é que esse gol veio de um contra-ataque De uma jogada que o Flamengo não finalizou, né? Por mais que o Gabigol estivesse sem ângulo Ele tinha que ter tentado, velho O cabeceio, ele ficou meio que inseguro Tentou tocar pro meio Pra tentar rezar por um rebote e outra defesaça do Diego Aí o Vitinho me emocionou demais Ainda mais contra um goleiro como o Alisson, mano O Arnold foi até esperto Mas como eu tô falando, o Diego foi muito bem Esse lance do Lincoln Mano, se o Lincoln faz esse gol Mesmo que o Flamengo perdesse nos pênaltis E o nome do Lincoln ia ser marcado na eternidade da história do Flamengo, sabe? Gente, vamos lá O porquê que eu falei pra vocês que eu senti um pouquinho Eu já comentei algumas vezes aqui no canal, nas minhas lives, tá? Lembrando, me sigam na Twitch, tá? Moreno, é fácil, você vai me achar tranquilo E hoje eu vou estar até jogando no Weekend League E se vocês quiserem ficar trocando ideia também sobre o jogo Eu converso tranquilo com vocês Mas é o seguinte Em competições internacionais Eu sempre vou dar um pouco de apoio pro time brasileiro, velho Não importa se seja o Flamengo Se seja o Grêmio Internacional Cruzeiro Atlético Chapecoense Pode ser o Operário do Mato Grosso do Sul Eu vou apoiar o clube Brasileiro Porque Pra mim Por mais que eu seja corintiano Eu meio que torço pra que o desempenho Dos times brasileiros em competições internacionais Sejam boas Principalmente contra clubes europeus Pra que a gente não tenha Mais Pra que a gente tente manter A reputação do futebol brasileiro ainda no topo Sabe Então ver uma partida como essa Que o Flamengo conseguiu dar trabalho Por 70 minutos Pra cima do Liverpool Foi bom pra caramba Eu tava planejando E eu tava imaginando um jogo com muitos gols Sabe Justamente pelo fato dos dois ataques serem muito bons Mas a defesa dos dois times Tava bem eficiente Como eu não estava esperando Justamente pelo fato de eu Achar que os dois ataques Eram mais fortes Que as duas defesas Eu tava imaginando um placar Tipo de 3 a 1 Pro Liverpool Esse era meu palpite inicial Pro jogo Sabe Mas mesmo que o jogo Tenha sido 1 a 0 Só na prorrogação Não foi um jogo ruim de assistir Foi um jogo agitado Os dois times atacando Os dois times criando chance E obviamente A qualidade Superior Um pouco superior Do Liverpool Acabou contando Como um fato determinante Pra que o título Viesse Pro clube inglês E um detalhe Que eu quero até Comentar aqui Eu acho que eu Tuitei Durante a partida Logo depois Do 1 a 0 Eu falei mais ou menos O seguinte Velho De todos os jogadores Importantes do Flamengo De todas as pessoas Importantes Pro clube Pro time do Flamengo Eu acho que O mais crucial Tipo a pessoa Que não podia errar De jeito nenhum Foi a pessoa Que mais errou Foi o Jair Jesus Pra mim As substituições dele Não foram boas As trocas de posicionamento E de postura Dos jogadores do Flamengo Que ele Indicou Pro segundo tempo Não foi boa Não é a toa Que a partir dos últimos 20 minutos O Liverpool Conseguiu ter um controle Mais de bola Conseguiu ter um Ter uma posse melhor Conseguiu pressionar No finalzinho E durante a prorrogação Também E Juntando Isso Mais a qualidade Do Liverpool Mais o desgaste físico Dos jogadores do Flamengo Que isso tava Claro Ok O Diego Caindo O Diego Alves Caindo com o Caimbra Duas vezes O Gabigol Também O Bruno Henrique Sentindo dor na coxa No finalzinho Então O que o Flamengo Precisava Era decidir Uns 90 minutos O Liverpool Ainda tá no meio Da temporada Tá A todo vapor E ainda eles vieram Descansados Da semifinal Teve muito jogador Que não jogou A semifinal Então Teve um tempo Maior de descanso Ainda E aí Pra prorrogação Na hora que começou A prorrogação Eu já tava sentindo Vai dar Liverpool O time do Flamengo Já tá cansado Só um milagre Agora Eu tava torcendo Eu tava torcendo Por um milagre Eu queria que a partida Fosse pelo menos Pros pênaltis Pra gente colocar O O time inglês Num nível de apreensão Maior ainda Mas Não deu Liverpool campeão Eu acho que Não tem muito O que eu falar Ah só um detalhe Eu sei que isso aqui Eu não sou muito De salgar Eu não gosto De salgar muito Jogador por aí Mas eu acho Que nesse jogo Merece O Gabigol Pipocou O Gabigol Sumiu Nessa final Ok Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês amanhã E até lá Tchau tchau Fui Fui Tchau